Olha, estudante sergipano vai representar o Estado durante o maior evento do mundo de simulação das reuniões da ONU, a Organização das Nações Unidas, que é desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O adolescente de 16 anos faz parte da maior rede de educação política cidadã do Brasil. Tudo começou com a participação no Ateneu ONU, programa desenvolvido pelo Centro de Excelência, que põe o estudante no centro das principais discussões e temas que movem o mundo. É esse projeto que vai levar o Rafael Gama aos 16 anos para uma experiência em Harvard, nos Estados Unidos. Eu descobri essa oportunidade depois de ter entrado na educação pública. Quando eu entrei aqui no Ateneu Sergipense, eu me deparei com a maior simulação da ONU na América Latina, que é o Ateneu ONU, e através do professor Yuri, ele me ajudou a desenvolver um ativismo social muito forte. Quem iniciou esse projeto ainda em 2019 foi o professor Yuri Norberto, que destaca a trajetória do Rafael como aluno. Rafael foi um processo, mas como é sempre a educação, acho que esse é o desafio, ninguém chega pronto aqui. O nosso desafio é fazer com que eles saiam daqui muito melhores do que eles entraram. E o outro desafio que a gente tem também é mostrar para a sociedade que a educação é para todo mundo. Ela precisa ser plural e ela precisa ser para todos. Então, eu não posso enxergar nenhuma excepcionalidade em alguém. Eu preciso enxergar o potencial que a educação tem de transformar todas as vidas. O Rafael é um dos dez estudantes brasileiros selecionados para esta oportunidade de representar o país no maior evento de simulação da ONU em Harvard. As expectativas estão a mil. Eu estou aqui, de fato, todos os dias trabalhando nessa perspectiva de dar o meu melhor, de representar Sergipe, o Brasil, principalmente o Nordeste, que é muito estigmatizado. E não é à toa que a história do Rafael será aqui do Centro de Excelência Ateneu Sergipense, uma das mais antigas instituições de ensino do Estado. Em seus 153 anos de história, passaram por aqui grandes nomes do nosso Estado. Mas agora vem o desafio da escola pública para todos, que é continuar sendo exemplo de formador para o futuro. A educação pública do Estado cumpre um papel importantíssimo para a juventude sergipana. Nós temos mais de 94% dos jovens que estão matriculados em escola pública. Então, assim, é um período curto da vida deles, porque eles passam na escola. Mas a gente vê que esse impacto é muito forte. Pensar que esse estudante também, no ensino médio, é onde ele se linka com o seu projeto de vida. Quando ele começa a se pensar como eu no mundo, como eu vou transformar a minha sociedade, como eu vou transformar a minha própria história. E ainda falando em futuro, o Rafael já está no último ano do ensino médio. Mas ele já sabe muito bem qual é o seu propósito de vida. Através do meu ativismo, através da educação, através das políticas públicas sociais, eu quero poder servir, eu quero poder ajudar. Mas eu tenho como ponto central da minha vida fazer a medicina para revolucionar essa esfera.